misturar impressões se espalhar Salve galera, eu sou o Fernando Bezerra aqui da coluna Portas da Percepção do Rempadão toda quinta-feira, um debate, um vídeo, um post, discutindo substâncias psicodélicas e político de drogas e mais uma vez eu vim aqui falar com vocês sobre marcha da maconha e ala psicodélica é o terceiro ano que a gente está organizando aqui no Rio de Janeiro ala psicodélica na marcha da maconha e dessa vez, aproveitando que estamos no maio verde esse mês tão importante pela luta da legalização e é o terceiro ano consecutivo que a gente está fazendo a ala psicodélica e esse ano puxada pela Associação Psicodélica do Brasil que foi criada no ano passado e já está com uma força um pouquinho maior e esse ano então vai ser muito bacana a ala psicodélica 14 e 20 vai ser a concentração lá no Jardim de Alá da ala psicodélica e da marcha da maconha e a gente conta com todos, com a presença e com a participação agora, quanto à questão da concepção por que organizar uma ala psicodélica na marcha da maconha é bem simples, gente a maconha, obviamente, é uma substância se a gente for pegar a classificação clássica uma perturbadora do sistema nervoso central trata-se, então, de uma substância psicodélica e os outros psicodélicos também têm as características muito semelhantes fazem com a maconha por exemplo, o LSD, o MDMA as cogumelas com psilocibina tem baixíssimo potencial de dependência menor, inclusive, que o da maconha é basicamente nulo e são substâncias também com importante usos terapêuticos no caso, a maconha é um uso claramente medicinal no caso dos outros psicodélicos que depende também de sessões de psicoterapia enquanto a pessoa está sob efeito daquela substância com resultados excepcionais, por exemplo, para tratar transtorno de estresse pós-traumático, depressão e outros transtornos mentais igualmente, que causam igual sofrimento nível de sofrimento maior ou menor bem, e aí a gente entende de que pensar a legalização da maconha é talvez uma das coisas mais importantes que possa acontecer no atual cenário político mas que é preciso ir além porque se a maconha for legalizada enquanto centenas de outras substâncias são proibidas e se nós não olharmos para isso e não reivindicarmos outra política de drogas anti-proibicionista de fato a gente vai estar continuando defendendo o modelo proibicionista o tráfico vai trocar a substância vai começar a vender outras coisas e isso vai continuar gerando violência mortes e danos à saúde das pessoas que usam substâncias ilícitas então, se a maconha também é um psicodélico se a gente tem um conjunto de substâncias que estrategicamente podem ser legalizadas inicialmente por uma nova política de drogas eu acho que a gente tem que dar alguns passos à frente porque a Anvisa está dando passos à frente e ela está proibindo a rodo dezenas e dezenas de substâncias psicodélicas e qual o resultado dessa política inteligente? ao contrário da Anvisa morte, hospitalização, pessoas sofrendo danos diante da proibição dos psicodélicos muitas novas substâncias são inclusas são incluídas em bloters, em papéis vendidos como LCD em balas vendidas como MDMA em MDs vendidos como MDMA também e aí você tem agora uma morte recente por exemplo, de uma menina que ia usar MDMA é uma bala, que seguiu o MDMA com o logo do Mastercard é uma bala rosa, vermelha e rosa e na verdade não continha MDMA o metilandioximetanfetamina mas parametoxi, metilandioximetanfetamina PMMA que é uma substância muito mais com grande toxicidade e leva a temperaturas corporais muito, muito altas a hipertermia, por exemplo a hiperpirexia aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial muito maiores do que o MDMA colocando um grande risco muitos dos usuários desavisados infelizmente por conta de quem é culpa disso tudo é da política de drogas é da Anvisa a Anvisa não é um órgão de saúde pública quando ela faz isso ela deveria se envergonhar de pensar estar dentro do Ministério da Saúde saúde não tem saúde nenhuma na proibição a proibição é um grande fracasso do ponto de saúde pública ela faz sucesso sim para encher as prisões ela faz sucesso para perseguir grupos políticos ela faz sucesso para perseguir determinados grupos econômicos aí sim ela faz sucesso agora para promover saúde para pensar uma sociedade melhor é uma piada né seria uma grande piada pensar assim então assim gente o entendimento é que os psicodélicos são substâncias estratégicas para a gente pensar e a marcha da maconha ela é claro ela é uma unidade na defesa da legalização da maconha mas ela também tem que se abrir à diversidade e essa diversidade é composta por uma série de discussões que se relacionam à questão da maconha e a questão da política de drogas que não devem ser colocadas para escanteio mas integradas no seio da marcha da maconha então é muito importante que as marchas da maconha ampliem o seu foco a sua perspectiva o seu olhar de modo a entender que todos nós afinal somos temos sofremos efeitos deletérios negativos dessa política de drogas então não se trata de separar de falar maconha é segura porque é natural o LCT não é seguro porque é natural da lela da lela não se trata disso assim né tudo é química no mundo e os riscos tem que ser pensado de forma específica para cada substância mas não é isso que determina a defesa da legalização ou não a proibição é pior para todos e para todas as substâncias psicoativas e nessas que tem o menor risco de dependência e nessas que tem o uso terapêutico e nessas que são melhor integradas social e culturalmente passou da hora da gente avançar nessa política tem vários países avançando nessas políticas e o Brasil não pode ficar de novo para trás a gente está no cenário de violação de direitos no Brasil absurdo no cenário de violação do Estado Democrático de Direito então é mais do que o momento do que a gente também fortalecer a nossa luta e não é dar passos atrás não é dar passos à frente e aumentar esse entendimento radicalizar o entendimento das defesas das liberdades individuais da defesa de uma sociedade democrática e da defesa de que todos nós estamos nesse planeta nesse planeta que vai muito além de cada um de nós que se auto-organiza essa gaia viva e pulsante do qual nós fazemos parte então vamos pulsar também numa frequência num ritmo que permita essa integração mesmo na diferença mesmo quando a gente fala assim poxa não concordo com tudo que essa pessoa fala mas não estamos do lado de pessoas como cunhas ou como pessoas tão baixas como bolsonaros e felicianos é o momento de a gente pensar afinal em quem nós podemos também criar redes mas não é ficar sentado no sofá só se for gravando um vídeo para ir para a marcha da maconha mas é para ir mesmo e é para levantar a bandeira e não é para ficar calado e não é para ficar e se a gente tem o entendimento que tem que legalizar os psicodélicos também vamos levantar esse debate na marcha da maconha nas marchas da maconha do Brasil e a gente vai defender e vai conseguir sim legalizar não só a maconha mas também os psicodélicos vamos para a marcha vamos para as marchas da maconha nesse Brasil